A Primavera E em meu peito um selo Eu sou do meu amado E os seus desejos são por mim Dos vales posso avistar As colinas e delas posso escutar Os seus passos se aproximando Eu sou do meu amado E os seus desejos são por mim São por mim E eu elevo os meus olhos para além Dos montes eu sei De lá vem o meu socorro E ele vem E ele vem saltando 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 Sobre os montes Sobre os montes E Io 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 Iê-xu-a 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 Digo, ó minha alma, cante ao seu amado O tempo de cantar chegou O tempo de cantar chegou O tempo de cantar chegou O tempo de cantar E eu elevo os meus olhos Para além dos montes Eu sei De lá vem o meu socorro E ele vem